Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo mais uma vez da Pongofiche com mais um vídeo aí dos pescadores E hoje eu quero gravar esse vídeo explicando quais as iscas utilizar nos grandes pesqueiros Quando eu comecei aí na pesca de pesqueiros, eu tive muita dificuldade em relação às iscas Porque eu não sabia, inclusive, nas duas primeiras vezes que eu fui no pesqueiro eu não peguei nada Então aí eu estou gravando esse vídeo aí para explicar quais as iscas utilizadas As iscas que eu mais utilizo nos pesqueiros, ok? Espero que vocês gostem do vídeo aí, se gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? Então um grande abraço, roda o vídeo Eu vim trazer esse vídeo aí para eu mostrar para vocês Para cada isca aí, qual o tipo de peixe que você vai pegar A maioria dos peixes que tem nos pesqueiros, a gente vai falar aqui Que é pirarara, pirarucu, tambaqui, pacu, tambacu, tilápia Então eu creio que essas iscas aqui servem para a maioria desses peixes, ok? Então eu vou mostrar aqui, primeiramente, a mais matadeira que eu acho, na minha opinião Que eu acho, é a salsicha A salsicha você pega vários peixes, tanto tambaqui, tambacu, pirarara, pintado, surubim Então a salsicha, na verdade, é uma das iscas mais utilizadas em pesqueiros Tá aqui o ovo, o ovo cozido Que na minha última pescaria aí, de três ovos que eu levei, peguei três pirararas, né? Então, para pirarara, essa aqui é batata, essa aqui é uma isca matadeira aí Para poder pescar os grandes pirararas Pão de queijo Pão de queijo, certa vez eu vi um colega lá no pesqueiro pescando Eu olhei, o cara pegando toda hora e falei, o que é isso que você está utilizando? Aí ele, ah, estou pegando com pão de queijo Então, na verdade, pão de queijo aí é uma isca boa também aí Para que você possa pescar os grandes piraracus aí Que gostam muito de pão de queijo O pãozinho Que esse aqui também é uma boa Certa vez também eu não estava pegando nada Amigo do lado estava pescando E pegando toda hora Eu falei, rapaz, que isca você está utilizando aí Aí ele falou, rapaz, estou pescando com pão Eu não acredito, na hora eu não acreditei Não tinha muita experiência, eu não acreditei Na verdade, realmente ele estava pegando muito piraracu Tamba com pão, né Então, fica a dica aí do pão Beijinho Esse aqui Os tambaquis, os tambacu, pacu Gosta muito dessa 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 isca O pescador também gosta muito, né Inclusive eu Então, fica a dica aí do beijinho Ok Ração É uma ótima isca aí Para que eu Possa pegar os tambaquis também Né Ração Na pinga Muito boa também Né Muito bom Então, pessoal Essas são as principais Iscas Que você vai utilizar nos pesquisas aí Ok Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal aí Para ajudar o nosso canal a crescer Ok Fica com Deus aí Um grande abraço E até mais Valeu